Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não tem hora, felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não tem hora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde voa em um segundo quando for pensar a cantar O pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa quando for pensar a pensar Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não tem hora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde voa em um segundo quando for pensar a cantar O pensamento O pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa quando for pensar a pensar Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não tem hora Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não tem hora Ainda mora e é por isso que eu gosto Ainda mora e é por isso que eu gosto Ainda mora e é por isso que eu gosto